Bom dia pessoal, como havia dito no vídeo anterior, eu ia estar vindo aqui em Nova Bilaca buscar uma carga de tijolo, estou eu aqui. Não filmei o trajeto lá porque estava escuro e não deu para filmar. Fazendo a carguinha aqui agora, se eu dar uma filmada aqui, aqui é a cerâmica pessoal, nova bilaca aqui. Comecei a fazer a carga do caminhão já, aqui mais um carrinhozinho aqui, está filmando ali dentro para vocês darem uma olhada como é o sistema aqui. Está aqui o caminhão do parceiro também aqui para ser carregado. Eu vou entrar aqui pessoal, você que não sabe, esse aqui é o forno onde queima a lajota, queima os tijolos. Olha aí, olha, pega fogo no bicho aqui. Esse é o sistema de fazer o tijolo aí pessoal, de assar o tijolo né, fazer queimar ele. Esse aí é o forno, vou pegar mais de longe aqui. E aí galera, esse aí é o sistema de assar o queima o tijolo aí ó. Deixa eu entrar aqui, pensa que dá para entrar aqui e sair lá, está fechado. Não, mas tranquilo. Ele está escuro, não vai ficar legal. Olha aí pessoal, aqui é dentro do forno. Aqui tem o que? Tem uns 50 mil tijolos aqui dentro? Aí parceiro. Ô, tem uns 50 mil tijolos aqui companheiro. Tem né? Aí galera, dentro desse forno aqui só cabe uns 50 mil tijolos aqui dentro ó. Tá até quente Guilherme pra caramba. Aqui é um barracão aqui pessoal, nesse barracão aqui acho que não está sendo utilizado não. Não está sendo utilizado esse barracão aqui ó. Vou lá no outro lá, onde é que está sendo utilizado, vou mostrar para vocês ali. Aí pessoal, esse aqui é um motorzinho para poder, depois que eles, na hora que o tijolo chega no ponto, eles abrem ali ó, elas comportam ali. E ligo o ventilador para poder esfriar, para poder, eles estão mexendo ali. E pessoal, aqui ó, esse barracão aqui, esses tijolos aqui, eles estão cru. Entendeu? Esse daqui ainda vai para o forno lá, para poder torrar eles ainda, para poder queimar ó. Olha o sistema aqui ó, eles estão enxugando aqui, está pronto sim, mas está cru ainda, tá? Aí eles vão pegar, deixa eu ver aqui. Aí pessoal ó, deixa eu pegar um aqui na mão ó. Está aqui o tijolo pronto ó. Mas esse aqui ele está cru, não foi para o forno ainda, não apoiaram no fogo ainda. Vai apoiar ainda lá no forno, vai desvaziar aquele forno lá. Está colocando esses tijolos aí lá. Pessoal, é, pedi para vocês aí, está chegando agora, é novo no canal aí. Inscreva no canal aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, seus comentários sobre o vídeo aí. Eu sei que nunca, que não conhece aí como é. E tem muita gente aí que sabe já como é feito o tijolo, como é o processo. E tem muita gente que não sabe. E eu estou aproveitando aqui, fazendo um vídeo para vocês aqui, para vocês, hein, ficar inteirado do assunto aí galera. Vai ficar meio escuro o vídeo aí, porque eu vou lá, porque aqui está, está escuro. Escuro? É. E aí vem daqui. Então pessoal, desse lado aqui, desse lado aqui, é o tijolo, aqui no meio ali, coberto para ficar na lona, para não, tijolo, porque só que esse tijolo aqui galera, é tudo para ir para o forno, tá? Não foi para o forno ainda. Agora aquele lá, o primeiro que eu filmei, aquele lá já está torrado, já está pronto para poder usar já, para a construção já. E eu vou sair aqui fora aqui galera, eu vou, vou voltar do outro lado, eu queria ir nas máquinas, mano, eu sei onde é que é as máquinas aqui, tem que dar uma olhada aqui. Uma hora eu queria vir aqui para esse povo estivesse trabalhando aqui, para vocês verem o processo que é aqui. E aí galera, ó, aqui é a cerâmica aqui, de novo a biláquia. Está muito escuro aí galera, não dá para entrar não. Muito escuro mesmo. E aí galera, esse aqui é, como eu havia dito que eu ia vir fazer uma carga, de buscar uma carga de tijolo, eu estou aqui, ó, carguinho de tijolo aí, carregar no caminhão lá já, é isso aí. E aí pessoal, ó, aqui ó, está vendo aqui, ó, aqui é onde é a prensa do tijolo, aqui ó, aqui é a forma, pode ver aqui, ó, aqui é onde fica aquela marquinha no tijolo aí, ó, está vendo aí pessoal, aqui ó, aqui ó, já tem um tijolo aqui dentro, aqui, está vendo, ó, e ela passa aí, fica aquela marquinha lá, o caminhão descarrega o barro ali, ó, olha lá para você ver, aí ele cai aqui, ó, cai aqui nessa, nessa arroz aqui, desce aqui para baixo, passa por aqui, está em forma de tijolos, ó, e o pessoal vai tirando aqui, vai levando para enxugar. Beleza pessoal, é isso aí, ó, quem nunca viu aí, ó, a forma de fazer tijolinho, ó, é essa aqui, ó, a prensa aqui, ó, entendeu, aí aqui, certo, a gente tem que filmar ela trabalhando, né, hoje eles não estão trabalhando aqui, não vai dar para dar uma noção aí, né, mas valeu galera, vamos, vamos para o próximo passo ali, daqui a pouco mais volta aí. Ó pessoal, esse forno aqui, ó, esses dois aqui, ó, ele já não está sendo utilizado mais, ó, vamos entrar aqui dentro para vocês verem o tamanho, porque lá não deu, está cheio, olha para vocês verem, ó, olha o tamanho que é dentro de um forno desse, ó, acaba aí a média de um pouco mais de 50 mil tijolinho aqui dentro, ó, bem arrumadinho, tá vendo, isso aqui já está destruído, caiu ali, ó, é, mas é isso aqui é o sistema, enche aqui de tijolinho aqui, ó, esse espaço que você está vendo aqui, enche o tijolinho, aí põe a fogo lá naquela boca ali, ó, pede fogo ali e deixa aí, já não sei, só dois, três dias queimando, aí depois, eles usam aquela mesma boca para esfriar as tijolos aí com aquele motor lá, aquele ventiladorzão lá, mas é que eu estou dentro do forno, pessoal, ó, é grande para caramba aqui, ó, é grande, ó, olha o sistema aqui, é feito o neto aí, o porro de cima do, ó, do forno, bacana, né? Bom, pessoal, já cheguemos aqui em Paranavaí, não deu para mim fazer a filmagem do trajeto lá, porque o celular deu memória cheia aqui e não deu para mim filmar, mas eu estou fazendo esse pedacinho de vídeo aqui para poder estar encerrando o vídeo para vocês aí, beleza? Valeu, pessoal, um abraço para todos vocês aí e até o próximo vídeo aí, valeu, galera, fui!